Sei lá Do jeito que você me muda É diferente Se entrar na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca Nem venha Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor ? Eu gostaria de problemas Eu poderia estar de boa com Mas quero você porque Eu gostaria de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gostaria de problemas Se não for pra dar treta Minha boca nem meia Pegada de roteiro Se não for pra dar treta Minha boca nem meia Minha boca nem meia Minha boca nem meia Minha boca nem meia